E aí, irmão, a gente está indo para o estaleiro de GPS, cabo freio, gravação, é, da Globo, isso. Não, freio de mão aqui, a gente está indo para o estaleiro. Deixa eu chamar aquele maluco lá, ele, aquele maluco lá, está fugindo por causa de quê? Vamos de ré, falou. Não, fala da ocorrência, cara. Então, cara, vamos lá. A gente estava indo gravar a série Arcângel Renegado, né? Eu estou participando da série, a gente está interagindo, a gente faz parte da equipe da Polícia Federal, né? Então, estava no dia, eu, dois guardas de búzios e o Policial Federal Haroldo Bum, que é o meu camarada. E aí, a gente recebeu o convite para ir lá gravar e tudo mais, gente. Porra, fiquei feliz, né? Falei, porra, maneiro, a série que eu já assisti a série, achei maneiro a série, porra, mostrando um pouquinho ali do dia a dia do policial, das corrupções, das paradas ocultas que acontecem. Muita gente fala, ah, merda, sei que tem isso, mas, irmão, mas é a realidade, infelizmente, tem mesmo. A gente vê o que acontece, igual tropa de elite, mostra a realidade. Às vezes, o policial fica meio bolado aqui, porra, caralho, irmão, está passando isso, mas, infelizmente, é a realidade, a gente não tem como ocultar. E os caras também não vão ocultar, eles vão passar essa porra. E eu acho maneiro isso, que a pessoa vê, meu irmão, o que o policial algum passa também, contra o sistema, né? O que o policial passa contra o sistema. E aí, a gente saiu lá, de viajamento de buses, para a gravação. Porra, aí, eu conheço aqui o Rio de Janeiro, morei aqui muitos anos, a vida toda, praticamente. Mas, na ilha foi um local que eu pouco operei. Eu pouco fui na ilha. Eu pouco fui na ilha do governador. Poucas das vezes eu fui na ilha. E aí, eu conhecia alguma coisa ou outra, já fiz uns cursos lá e tal, mas, porra, não conheço muito bem. E o local, onde seria o ponto de encontro da gravação, é no estaleiro, que é dentro de uma favela e atrás de outra favela. Caraca! Não tem. Só que, dentro dessa favela aqui, é tranquilo. Não tem, né? Tipo assim, é uma comunidade, mas não tem o vagabundo na porta ali. Tem o tráfego, mas é tudo muito velado. É porque a gente já tá tão acostumado com parada zoada, que se o nego não te enquadrar ali e... É, tu fala que é tranquilo. É, é isso aí. E o foda, cara, que a gente comentando, quem não tá assistindo e não é do Rio de Janeiro, o cara não entende a realidade do Rio de Janeiro. Irmão, o Rio de Janeiro é coisa de louco. É coisa de louco. É coisa de louco. É coisa de, pra deixar, é coisa de tu tá na principal, tu virar à direita ou à esquerda e cai dentro da... É isso aí. Vai ter o bico ali te esperando. Fuzil. Bico é fuzil. Então, assim, irmão... Cara, acabou? Quer mais? Não? Depois eu pego aí. Porra, o negócio é vencer. Você vê, dá pra beber pra caralho. Coque é uma, assim, é duas... E aí, irmão, a gente, vindo pelo GPS, porra, na ilha do governador, cara, ela tem uma particularidade que a ilha, assim, é uma casa maneira, uma casa mais ou menos. É, pode crer. Não dá pra tu saber, irmão, se é a comunidade lá dentro. Tanto que a rua que a gente entrou, no vídeo que rolou aí pra todo mundo, porra, irmão, uma fábrica de gelo na esquina, rua normal, velho. Porque o GPS veio nos cortando o caminho. No, no, na hora, a gente indo pra gravação, né, já avisamos lá. Na hora, o que que eu fiz, irmão? Eu tava sem bateria. Eu falei, caralho, porra, vou botar meu celular aqui pra carregar no carro. Eu, e aí, o que eu falo é como é que Deus é bom pra caramba. Eu, na semana anterior, eu estava com o Andrade, numa instituição através de um deputado, o Alexandre Freitas, ele conseguiu movimentar uma instituição lá no COI, pra gente de segurança pública. Foi que eu sorteio, eu fui sorteado por muito maneiro de instituição, muito maneiro de iniciativa desse deputado. Não conhecia ele, conheci ele lá no dia e tudo mais, e gostei. E aí, cara, eu sempre portei a minha pistola nas 15 horas, que é na lateral. Sempre portei. São oito anos portando arma nas 15 horas. Os meus cursos que eu faço com o João, que eu faço lá com o Loura Itártica, o 8 no Mais, com os dois João, eu portava a minha pistola onde eu sempre portei. E isso eu tô dirigindo? Sempre. Full time. Tá dirigindo? Paisando, andando, tudo, né, irmão? Ah, geral, geral. Sempre portei ela aqui. Velada, velada, velada aqui. E aí, cara, eu fui perto, só que o João, tanto o Hamilton quanto o Loura Itártica, me perturbaram e falaram, cara, porra, agora você tem uma arma compacta, porque eu sempre tive arma grande, né? Era novo, né? Tu quer, ah, pistola lá, um caralho, enfim. Hoje, graças a Deus, eu evoluí e vi que não precisava disso. E os caras falaram, cara, porta na região pélvica, tu vai ter mais agilidade, teu moleque, sabe, assim, que... É o porra, cara, mas nos momentos que eu não tava armado, que eu, porra, seria uma possível ameaça, eu fui aonde? Na região que eu senti. Eu falo que é a memória muscular, é essa porra? É a memória muscular, eu sempre treinei ali. E eu falo pra galera, meu irmão, me chamam de maluco e tudo mais, mas o maluco tá aqui hoje gravando. Tem que ser maluco, você tem que gravar. É a mesma coisa o cara que é a luta doce. Ele não treinar, 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 na hora do combate ele vai perder. Sim. E aí, nessa palestra com o Andrade, o Andrade, porra, falou palavras, né, fundamentais lá e mostrou algumas técnicas que o João também já tinha mostrado. que eu falei, cara, o papai que você ouviu falou, meu irmão, tenta essa porra. Quando eu cheguei de noite em casa, eu falei que a minha mulher, porra, minha mulher acompanha tudo no dia a dia, faz timer pra mim, pra ver o tempo que eu tô sacando, me grava zoando, já tá ele de novo lá, parceira nisso. Até porque, cara, mulher de polícia tem que ser polícia. Manda uma detouração. É, porra, porra, tô te dando a moral aí, tá. Aí, tá a galera. Todo casal, né, cara, assim, altos e baixos, mas a gente vai na luta ali e nessa parada ela me apoia muito, irmão. Ela me apoia muito. Ela gosta desse mundo, ela me apoia, faz, faz. Às vezes a gente, né, os cursos são caras, como eu falei, a gente deixa de fazer uma parada pra eu poder ir lá fazer o curso. Então, assim, a ideia... Porque ela percebe a importância que é essa parada, né? A importância que é pra gente. E porque isso é uma opção de vida, irmão. Ou seja, que você decidiu portar uma arma na cintura, você tem que mudar todo o seu comportamento. Exatamente. Saber que você não é super-herói, evitar locais, pessoas imbecis, locais imbecis, você tem que evitar isso pra não ter casos de loja de afilo. É um estilo de vida, né? Um estilo de vida, irmão. E te dar o direito de defesa, porque, porra, graças a Deus eu nunca passei numa situação de ser assaltado, arma na cara e tudo mais, que teve, eu consegui reagir. Tive o meu direito de defesa. Mas, é... Tive, né, o meu direito de defesa. Mas deve ser muito ruim você ser... Ou até mesmo reconhecido, né, cara? E ter um recurso pra você poder exaltar a liberar. E aí, nessa quarta-feira, o Andrade passou, eu cheguei em casa e falei, cara, eu vou mudar. E eu falei com a minha mulher, amor, vou mudar a pistola. Ela falou, porra, amor, mas você já debateu isso outras vezes quando você foi pro curso com o João e tal. Eu falei, eu vou. Vamos treinar. E eu fiquei uma semana, né? Foi quarta-feira. A nossa conhece foi no dia 13 de outubro, que eu acho que era na quarta-feira também. Ou quinta, não lembro. Foi uma semana. Vamos treinando. Botei ela pra frente, treinando, treinando, treinando. E aí, eu mudei ela pra frente e tava nesse dia com ela na frente, na região pélvica. Aí, quando eu estava... A gente indo pra lá, eu falei, cara, deixa eu botar meu celular pra carregar. E você tava dirigindo? Não, tava atrás. O Arudo, o Policial Federal dirigindo. É, pra galera entender. O Policial Federal, quatro pessoas no carro, né? O Volkswagen chegou no carro dele. É um carro bem grande. Então, porra, 2021, 2022, sei lá. É um carro novo, grande, muito espaçoso. Tô falando isso porque depois eu vou explicar. Sim, sim. Não tinha visão. É, até pra gente imaginar como é que foi parado. E o carro que foi vagabundo já, olha, é diferenciado também. Sim. E aí, cara, é o Arudo dirigindo, o carro dele. O amigo Lemos, da guarda de busos, do lado direito. No Carona. Armado. O Max, no meu lado esquerdo, atrás do Arudo, armado. Atrás do motorista. Atrás do motorista. E eu, no Carona, também armado. Com a arma na... Na frente. Isso. Os três estavam com a arma na frente. Os três com a arma na frente. Ah, sim. Aí, só eu que mudei, né? Enfim. Aí, quando eu fui tirar, cara, pegar o carregador, eu não sei porquê, irmão. Eu não sei porquê. Eu tirei. Eu ando com a minha pistola, mais dois carregadores. Um carregador nela, mais dois. Três. Eu tirei um... Não sei o que foi, cara. Tirei um carregador, botei assim na minha mochila apoiada, espetei o celular, botei. Nisso que eu olhei, pô, os amigos não conhecem Rio de Janeiro. Não sabem nada. Porque conheci a melhor era você. Era eu. Isso, e o Aroldo, né? Porque ele já operou em algumas áreas aqui também, mas o local ali, realmente, porra, não dava pra saber. E muda muito, né? Muda pra caralho. E Jair toda hora muda, né? Porra, hoje pra vir aqui, eu falei, cara, que trânsito é esse? Toda hora muda facção, muda isso aí. E aí, cara, quando eu olhei, eu falei assim, até saindo vídeo, eu falei, caralho, esse... Porra, Aroldo, isso aqui não tá maneiro, não. Aroldo fala é. Quando aroldo fala é, o cara já vem carvalemão. Mandando abaixar o dinheiro. O cara te enquadrou o quê? Com a pistola? Com a pistola, uma cigsau, é 9mm. E enquadrou o motorista? Então, ele veio na frente do carro. Enquadrou todo mundo. Ah, entendi. Ele veio na frente do carro já, saiu de tarde na paradigma, e na frente do carro com a pistola não. O carro era blindado? Não. Não. A possibilidade da gente teria saído na hora ali. Sim, sim. A carne era blindada e o Aroldo não estava armado. Qual era a conduta? Hoje, sentado aqui, depois a gente debateu, várias coisas poderiam ser diferentes. Mas a que aconteceu no dia foi a que aconteceu e a gente está aqui vivendo hoje. E a que valeu, né? E a que valeu. Então, porra, pessoas especialistas no assunto, cara, não teve crítica da ação. Os especialistas falaram, meu irmão, exemplar. A atitude que funciona é essa. É a atitude que dá certo. Se a atitude que dá certo é você largar a arma e tampar na porrada com o cara e ficar vivo, foi a atitude que deu certo. E deu certo, tá bom. É essa que é a parada. Aí, lógico que, estudo de casa a gente vai fazer. Um desse foi, porra, só que hoje eu explico. Por que eu tirei esse carregador? Caralho, não sei, irmão. Isso aí chama providência, né? Tirei, aí botei ali. Aí, porra, o moleque veio. Quando o moleque veio, né? Se fosse outra situação, o Aroldo armado e tudo mais, até porque a gente, o Lemos e o Max, eu nunca tive contato. Eu não sabia qual era o cara. Só falava pelo zap e tudo mais, mas nunca tivemos uma situação, nunca treinamos junto. O Aroldo já tinha mais noção. Porque a gente, porra, é amigo, mais próximo. Então, já sabia qual era a conduta dele. Só que ele estava desarmado. Se ele estivesse armado, já teria sido outra situação. Quando o moleque veio, já respondia o fogo, irmão. Já dali mesmo, dentro do carro. Respondia, saia, se abrigava. Bom, respondia o outro ganso, saia da favela. Só que ele não estava armado. E qual era a nossa situação? Não era ir trocar tiro com ninguém, irmão. A gente estava indo gravar, porra. Sim. A nossa ideia era ir gravar. Fazer a série lá acontecer. E aí, quando o maluco para, o Aroldo abaixa os vidros para falar. Porque normalmente acontece isso na comunidade. Você abaixar os vidros. Apaga o farol, acende a luz interna. Irmão, entra errado. Explica. Estou indo gravar. O cara vai mandar você embora. Mete aquele calozinho de quem vai comprar uma droga. Normalmente, os caras até mandam você embora. Não tem receitas de bolo, mas os caras mandam você embora. E aí, quando o Aroldo abaixou, o Aroldo de lá e o moleque veio para o meu lado. Aí eu falei com o moleque. Falei, pô, irmão, a gente está indo gravar. A gente está indo gravar na Globo. Porque eles já sabiam, né? Já sabiam, né? Já sabiam. Porque nada acontece que eles saibam saber. Já sabiam. Só que o moleque estava muito cheirado. Esse aqui, os dois, né? Mas esse aqui, eu vi que ele estava com medo. Porra, quatro cabeças no carro. Carro grande. E ele estava muito cheirado, irmão. Muito alterado. Muito cheiradão. Muito. De chegar, está com os lábios inchados. Então, assim, a gente que está no meio, a gente sabe como é que funciona. É nítido, né? É. E é triste, né? Depois você vê... É triste, né? Famílias falando... Ah, o cara era... Não é, irmão. O moleque que procurou essa porra. Porque a gente só queria ir embora. Na realidade, a gente queria ir embora. Não queria o confronto. Aí, porra, o Aroldo abaixou os vidros. Eu falei, porra, mudança de curso da ação. Vamos desenrolar, né? Os treinamentos também dão isso pra gente. É tranquilidade. E vamos sair da favela. Vamos gravar. Show. Aí, o moleque falou, porra, vocês estão indo a online, né? A gente falou, então, estamos indo gravar. Vocês são da onde? De Cabo Free. Porra, gravar na Globo. Quatro cabeças. Aí, acham o outro. O outro já veio, já. Porque, no mínimo, ele pensou que era a Troia, né? Isso aí. Aí, o outro já veio. Aí, porra, os moleques fizeram o X, irmão. Cada um pegou um flambo. Os moleques não são de bobeira. Esse aqui ficou mais exposto. Esse aqui é Brigados. Zero X. Aí, a gente, não, cara. A gente só tá indo gravar na Globo e tal. Ele, vocês são que? Segurança na Globo? Rapaz, qual foi? Esse aqui lá. Desce do carro, desce do carro. Tô armado aí, não. Eu falei, puta que pariu. Aí, já vabou, já. Aí, ele fodeu. Aí, nisso, o amigo do lado foi, tirou a arma dele e jogou debaixo do banco. Eu falei, caralho, irmão. Aí, tu ficou só, tu e mais um, né? Eu e esse da frente. Eu falei, puta que pariu. Eu passei. O que eu vou fazer agora? Não tem como tirar a minha arma. Assim, são escolhas que cada um tomou. Tem gente que tira e se dá bem. Já teve casos de colega que tocou a arma e ficou vivo. Tomou tiro, mas ficou vivo. Eu falei, porra, parceiro. Não vou largar minha espada na batalha, né? Largar minha espada. Porra, não vou entrar. Tu de espada e sem espada. Sim. Enfim, aí desci e aí falei, porra, os dois ali estão desarmados. O daqui se juntou comigo, porque eu tava com a camisa, cara, que eu ganhei quando eu fui lá pra Nova York, eu troquei a camisa, deu um pet pro policial e o policial falou assim, porra, vou te mandar, eu não tenho pet, não tenho como tirar, como é o costurado, vou te mandar a camisa. Depois de dois anos igual, minha camisa chegou. Ele mandou mesmo? Mandou, mandou. Só que eu não preciso nem agradecer o cara, velho. Eu peguei a camisa por causa do amigo do Correio, porque é cidade pequena, cara. O amigo do Correio falou, cara, pô, acho que tem uma parada pra tu lá, o nome tá esquisito, mas acho que é tu. Aí quando eu fui lá, eu vim e falei, caralho, isso aqui tá bom a tempão. Esquisito pra gente, que pra ele foi mole, né? É, só que o cara botou o enderecer, mas o cara deixou um textinho. Pô, graças a Deus esse amigo lá me deu. Aí eu, porra, fiquei muito feliz, né? E eu gosto muito dessa camisa da polícia de Nova York e tal. Só que, pô, tá em inglês, né, velho? Um distintivozinho aqui, Polícia Nova York e tal. New York Police Department, que tá aqui do lado. NYPD e aqui a bandeira dos Estados Unidos, mas sim, parceiro. O cara... Podia ter até passado batido, né? Passado batido, mas o cara se desmou comigo, talvez pelo cabelo, não sei, irmão. E aí quando eu desci do carro, porque eu vi que esse daqui já tava, não sei o que, eu já, puf, passei por trás do carro e fui pro lado de lá. Falei, pô, tem dois desarmados. Ele mandou levantar a camisa. Os dois que desceram aqui, o Haroldo e o outro que tava desarmado, fizeram certo. Levantaram a camisa. Sim, porque eu estava desarmado. Desarmado. Pro cara ajeitar a tranquilidade pra gente ir embora. E eu fiquei ali perto deles e dissimulei. Tem certas coisas, cara, que eu não posso comentar. Até porque... Não, fica à vontade, irmão. A mulher aqui é... Você fala o que você quiser. Às vezes aqui também pode ter um tralha nos assistindo. Sim, sim. Fica à vontade. A gente não pode passar essas coisas. E aí, né, eu, porra, não por medo não, foda-se. Se vier vai ter mais, a camisa tá até aqui, vem não, mas é porra. A questão de, porra, eu não sabia certas técnicas, que eu fico puto com algumas coisas que passam no YouTube aí, porque a galera passa certas coisas que não tem que passar, isso aí tem que ser no curso pra galera da área. Entendi. E a gente sabe que a galera da área às vezes também tem um outro que é tralha, vai lá e vai passar, mas os caras têm treinamento pra caralho, enfim. E aí, porra, papai do céu cegou o moleque. Cegou o moleque, irmão, porque eu levantava a camisa e ele não enxergava a minha arma. Eu tava com uma segunda pele de imagem. Ele ia estar muito nervoso, muito cheirado, né? E vendo as duas pessoas sem arma, eu era o quê? Ele relaxou, né? Eu era o fantasma. Então, assim, é um controle, uma técnica de você, né, ofuscar a visão do cara. E aí, porra, eu falei, meu irmão, eu sou o único que tem uma pronta resposta. Os dois aqui não tem. Até porque o cara tava longe, né? Se o cara tivesse perto, o Arono teria, foi o que ele fez depois. Mas o cara tava longe, então, com a trava de fogo, você só tem uma chance perto. Um anjo, se tu tivesse armado, não tem. E aí, porra, o Arono negociando, negociando, negociando. O cara que é muito cursado também, teve a tranquilidade, muito calmo. Porra, irmão, a gente tá indo gravar, papapá. E eu dando de maluco, querendo buscar um abrigo. E o cara de lá não mandou o Lemos levantar a camisa, né? Só ficou assim, porra, perca um de azul, perca um de azul. Você que é? O azul era tu. Era eu. Ele é por isso, o cara. Não, eu já vi, ele não tá armado, não. Aí, isso, infelizmente, a filmagem do carro acabou, né? Porque a filmagem do carro só filmou um minuto da ação. Só o momento que ele nos aborra. Aí, porque seria bom até se filmasse, né? Que a gente iria outras coisas. É, até uma prova, né? Porque, se eu já no processo. Quando ele chegou pra contar a história, todo mundo ficou assim, porra. Porque ventilaram coisa errada, né? Por isso que o meu áudio rodou em tudo aí, eu tive que explicar. Não, meu irmão, não gosto disso pra mim. Morri ali, acabou. Não queria saber, mas, porra, eles ventilaram que a gente era miliciano. Aí eu volto a falar tudo que eu tava falando. Irmão, não me chamas de corpo, não me chamas de safado, que eu não tô olhando essa porra. Aí, ventilaram que a gente era miliciano, tá vindo da baixa na favela. Ventilaram que a gente era segurança da Globo, tava fazendo milico. Porra, irmão, não. Fala a verdade. É só perguntar, né, velho? A gente tava indo fazer a gravação. Só que também a prévia da Conheça Ogueiro, que pegou e lançou, ficou meio sem informações. E também não acreditou muito que os guardas trocaram tiro dentro da favela e mataram os caras a seriam vivos. Também tem isso, porra. Sim, sim. Caralho. É o lance que a gente tava falando. Se é um PM, não acredita na hora. Mas se é um guarda, não acredita, né? Como pode isso? Não, porra. Não de merecendo, mas é como pode isso. Mas, meu irmão... No final das contas, são dois homens só. O treinamento, tá, pra quem quer fazer. Isso aí. Eu tenho colheiras policiais que, infelizmente, é arma na cintura, arma no armário. Arma na cintura, arma no armário. Arma na cintura. Nossos colegas morrem, não é porque o cara também não quer treinar, não, velho. É porque o cara não tem recurso pra treinar. Sim. Ou o cara faz o que eu faço, me abdicar de certas coisas pra poder treinar, ter esse recurso pra treinar. Ou o cara, irmão, não tem recurso pra treinar e acaba morrendo, ficando à mercê. É verdade. Porque, se você for ver, as mortes são onde? Na folga. É. No pico. O cara não tá fardado, então não causa aquele impacto de serviço. O cara tá em um, né? Não tá em dois, três, quatro. O cara tá sem colete, o cara tá sem equipamento. Normalmente tá com o histórico, tá com fuzil. O cara tá sem equipamento. E aí é onde, hoje, o vagabundo no Rio de Janeiro é especial, que é uma guerra urbana. As pessoas falam besteira pra caralho, aqui é uma guerra urbana, que você não tem o seu direito de ele vir. Você entra na favela, você é abordado aqui por essa. Não, não. O direito de ele te aprendeu faz tempo. E aí, cara, eu dei de maluco, consegui simular, o cara falou, tá bom, mete o pé. Eu falei, porra, show. Até porque já teve, nesse momento, teve uma janela de oportunidade que eu poderia ter matado ele, pô. Poderia ter. Ele já tava me oferecendo perigo iminente, irmão. Já tava a carma de fogo. Isso é importante também, você saber as legislações. Juridicamente, você já tinha o respaldo. Juridicamente, você já sabe. Porra, o cara já, meu irmão, ele é uma ameaça iminente, uma injusta agressão. Ele tava com a arma de fogo ali, já pra me dar tiro. Ele queria dar tiro, então, já poderia responder. Ah, essa porra de que o cara tem que atirar. Meu irmão, isso aí, infelizmente, é quem não tá no confronto. Porque não tem tempo. O cara com o dedo no gatilho pra você sacar a arma, esperar ele dar um tiro e atirar, não existe. Você vai morrer. E você ter essa tranquilidade, que muitos policiais hoje morrem também por medo, cara. O policial puxa a arma e tem medo de atirar. De atuar, né? Porque ele sabe que é foda o processo. É muito difícil. Eu já respondi muitas coisas, né, cara? E eu sei como é que é. Às vezes você tá totalmente certo, mas o judiciário não entende isso de você. O judiciário não entende a sua conduta aí. Te questiona. Então, você tem que ter tranquilidade pra você saber o que tá fazendo. Se tu fizer merda, fermerda. Aí tu vai tomar caixa dada. Agora, até pra isso, né, você pode contar com a sorte de ter um advogado bom e o cara conseguir te amenizar. Mas fermerda, fermerda. Tá certo, tá certo. E quando você tá certo, você tem mais confiança. Você tem mais tranquilidade. Você age melhor. E naquele momento eu falei, porra, vou pegar. Só que eu falei, cara, a gente só quer ir embora. A gente só quer ir embora. Não tem porquê, né? Até porque o cara tava escaldado por ser quatro cabeças. Ele falou, pode entrar no carro. Pode ir. O daqui. O do lado esquerdo. O do lado direito lá. Boladão. Boladão. Quando ele falou, pode ir, eu travei o Max, o amigo da guardia, deixei a arma lá e sentei. Pra já, meu irmão, sair do foco da ação. Os caras esquecerem de mim. O Haroldo sentou. Quando o Haroldo sentou aqui, o Lemos foi sentar no carro, né? Quando ele foi sentar, ele falou, calma aí, calma aí, filha da puta. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí já mudou tudo, né? Aí eu, porra, escutei aquela porra, aí ele chegou nesse amigo, no Lemos. Filha da puta, tu tá armado, tu é a polícia. Aí meteu a mão na arma do Lemos. Calma aqui, né? Só que nesse que ele, meu irmão, a minha visão era nenhuma do Lemos. Não tinha visão do Lemos. Eu tinha visão do outro Ganso aqui. Quem não sabe Ganso, a gente, é uma expressão que usa do marginal, do traficante. Eu tinha essa visão dele aqui, o Haroldo aqui e o parceiro aqui. Eu já tava até indo lá pro meu lugar, né? Porque eu ia dizer que tu já tinha dado uma relaxada, né? Eu não queria entrar por lá, porque se eu entro por lá, o de lá, porque esse irmão comigo ia me dar, irmão. O meu irmão ia mandar eu levantar a camisa de novo. Então eu já queria, porra, pra gente ir embora. Aí quando ele meteu a mão na arma do maluco e falou, filha da puta, tu é a polícia. Eu já falei, meu irmão, aí agora é guerra, é morrer atirando. Aí meu pensamento foi esse. Meu irmão, filha da puta, tu tá armado, você é a polícia, é morrer atirando, porque o cara vai dar. E aí quando ele meteu a mão na arma, cara, ele foi e deu o tiro. Isso que ele deu o tiro, velho. Pra mim, tinha acertado no Lemos. Vou contar a minha versão e depois vou contar como é que foi a situação. Quando ele meteu a mão e falou, filha da puta, tu tá armado, eu tenho a polícia. Nesse momento eu já comecei a sair do carro. Saí do carro, escutei o tiro. Pau! Nisso que eu escutei o tiro, eu virei e respondi o fogo. Nele, nesse maluco. Aí, cara, eu desci do carro e escutei o tiro. Pau! Quando eu escutei o tiro, eu falei, caralho, matou o Lemos. E como o Lemos não falou nada, né? Ele, porra, deu aquela esquivada assim. E foi se abrigar, o moleque deu o tiro meio que saindo. O moleque deu o tiro mais ou menos na altura do rosto dele assim. Cara, a gente acredita que foi Deus livrando ele. Mais o medo do moleque, mais tudo ali. E o moleque deu o tiro do lado. Ele não deu na cara do moleque. Ele deu o tiro do lado. Diz que ele deu o tiro do lado, pra mim foi, porra, na cabeça. Não falou nada, já caiu ali fedendo. Eu já saí dando nele. E aí, nisso que eu saí dando nele, porra, a gente não sabe se acertou ou não. Porque ele fugiu. Fugiu atirando, dando um tiro assim. Acredito que ele tava com um carregador de 30. Parecia ser uma gloque também, não dava pra ver muito bem. Porque a gente aprendeu uma arma só, recuperou uma arma dos vagabundos. E aí, isso foi depois, né? Depois a mídia ventilou, que um foi baleado pra favela. E morreu na favela. Enfim, a gente não sabe. O que a gente sabe foi o que a gente botou aqui. Eu tô contando. Daí, eu dei dois tiros. Não sei, dois ou três. Não lembro na hora. E o que tava no meu lado esquerdo foi pra lá pra pegar o amigo da guarda que tava armado. Só que o amigo já tinha que se abrigar. E aí, quando eu dei o tiro, a mídia era... Porra, o Haroldo tá desarmado na minha frente. Vítima fatal. Não tem o que ele fazer isso, o cara tá distante. O outro amigo da guarda deixou a arma dele no carro. Outra vítima que a gente ia perder. Então, eu tinha que chamar a atenção pra mim. Na minha cabeça era isso. Falei, porra, matou um. Eu tenho que chamar a atenção pra mim que eu sou o único que posso responder o fogo. Porque eu tô com a minha arma aqui. E aí, quando eu respondi esse fogo e corri pra me abrigar, o carro deveria estar uns 20 metros. Mais ou menos. 15 a 20 metros. Eles começaram a dar arma. E aí, cara, eu volto a falar, né? Aquela questão de Deus proteger. Do que minha filha tinha passado comigo anteriormente ali. De ter olhado o guerreiro que eu tenho lá na minha casa. Do guerreiro Templar e tal. E eu sentia, velho. É estranho falar essa porra. Mas eu sentia que eu não ia tomar. Eu sabia que eu ia conseguir chegar no carro e me abrigar e responder o fogo. Eu sabia disso. Tinha certeza disso. Tanto que eu escutava pra esquerda. O tiro passava na direita. A direita, o tiro passava na esquerda. Eu fiquei até mais ou menos umas 2 horas com o ouvido esquerdo. Porque eu passou muito perto, irmão. Muito perto. Então, a pressão do deslocamento do ar, né? E alguns estilhasses veio também. Um pouquinho as lesões de arranhozinho e tal. Era uma coisa mínima. Perto do que foi, né? É, porra. Porque os caras ali, na troca de tiro e no tiro em cima de mim, ele ia ter dado no tiro. Enquanto eu ia me abrigar, ele ia ter sido uns 20, mais ou menos. 15, não sei. Mas o total foi uns 30 tiros, mais ou menos. Porque só o que trocou tiro comigo, ele trocou de carregador. Então, foi 15 mais 15. Entendeu? E o que saiu correndo, que tava aquele carregador de 30, ele ia ter dado uns 10, não sei. Ele saiu correndo, atirando. Isso eu vi, ele correndo, atirando. Correu um pouquinho assim, me assustado e atirando, meio de costa. Foi sorte também. E o daqui não. O outro veio me acertando nele. Isso foi os amigos contados que ele tava mirando. E o papai do céu foi me livrando. E aí eu corri, fui pra trás do carro, irmão. Quando eu fui pra trás do carro, era um beriva prata. Cara, é o que eu falo do treinamento. Em nenhum momento eu fiquei nervoso de falar assim, porra, eu só busquei o treinamento. E no treinamento eu falo assim, meu irmão, se você não tem abrigo, não tem janela de oportunidade, é buscar abrigo. E respondeu, foi. Eu me abriguei, o moleque dando, né? Fiquei com a vista fodida por causa dos vidros quebrando. Então, veio aqueles pozinhos de vidro, né? E aí eu, porra, fui pra frente do carro, na frente do pneu ali, e consegui responder o fogo no moleque. Eu vi o moleque atrás do poste e me dando, o moleque me dando. Só que eles dão muito, irmão, eu não tô nem aí. E eu comecei a responder o fogo. Nesse momento que eu comecei a responder o fogo, acabou a minha munição. Minha arma parou aberta. Eu me abaixei, aí eu olhei, eu não vi o Haroldo nem o Marcio, porque eles já tinham se abrigado pra esquerda. E o Lemos se abrigou ali na direita. Mas pra mim o Lemos tava morto, tá? Na minha cabeça, o Lemos tomou na cabeça e morreu. Só que tu não viu, né? Não vi, não consegui ver, o cara não falou nada. Então, eu vi o Haroldo e o Marcio se abrigando. Falei, porra, meus amigos se abrigaram, tão bem. Só que nesse momento que eu tava na troca de tiro, eu... Acabou a minha munição. Aí eu falei, porra, tô com mais dois. Porque eu já tinha esquecido que eu tinha tirado na mochila, né? É, tava em cima da minha mochila ainda, assim. Eu não guardei na mochila, só botei em cima, peguei o carregador e ia botar. Quando ia botar, já aconteceu tudo. Falei, porra, tô com dois. Quando eu fui fazer a recarga tática, né? Porra, João, vê se tu tá falando certo, hein? Quando eu fui fazer a recarga tática, eu falei, caralho, meu irmão. Aí que eu me dei conta, que eu falei, ih, só tô com mais um. Falei, fudeu, só tem umas 12 tiras dentro da favela. E aí o moto tava se passando atrás de mim, a gente tava dentro da favela. Eu falei, meu irmão, eu não tenho como bancar de herói. Eu não vou ser o supermédio, pegar ele, isso, outros vão vir, né? Que ali costuma ter um bairro. Não acaba nunca, né? Os caras tem mochila pra caralho. Ali costuma ter um bairro, ele fica bico, fica fuzil. E eu falei, cara, eu tenho que sair daqui pra buscar apoio. Porque meus dois colheram lá, né? Aí eu peguei e falei, cara, porra, 12 tiros, irmão. Dentro da favela. Porra, meus dois irmãos se obrigaram, um morto. Falei, eu tenho que buscar apoio. Eu falei, não tem como, irmão. Porra, vai chegar mais, os vagabundos vão vir e tal. Só que... E o moleque dando, né? Tiro. Eu atrás do carro, falei, porra, vou nessa. Aí comecei a correr. Ele dando ainda mais ou menos na minha direção. Nisso eu entrei pra esquerda. Primeira esquerda. Quando eu entrei pra primeira esquerda, tinha uma galerinha na rua lá, né? Meio estranho. O carma na mão. Fui olhando na atividade, comecei a correr, correr, correr. Aí tinha um apartamento. Eu até brinco, né? Porque no momento que eu mandei o áudio, depois do estresse todo, eu fiquei na concepção de que eu corri 5, 6 km. Por quê? O taxista foi o que me deu apoio e falou isso pra me tranquilizar. Pô, irmão, tu correu? Não, cara. Tá tranquilo? Tá longe? Tá uns 5, 6 km. Menadrina, menina, tu não sabe. Não dá pra saber. Só que hoje, com calma, no Google Maps, eu vi lá, foi 200 e pouquinho. 2 km e 100 e pouquinho. Foi até a pracinha que eu cheguei. E quando eu cheguei no... Pô, a galera sou pra caralho, né? Meu irmão. Papalha, mas o caralho, moleque. Mas essas zoeiras esportivas, essa porra mesmo. E eu falei também, eu falei, caralho, eu corri. Porra, depois eu fiquei curioso. Falei, porra, não corri 6 km, tá bom? Aí eu fui ver, porra, o taxista foi um anjo na minha vida, né? O cara que me levou, me tranquilizou ali também. E aí eu fui pedir apoio no primeiro apartamento. No condomínio, o cara não deixou. O cara falou, não, 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 pelo amor de Deus, não. Sai, tá muito perto da favela. Aí eu continuei correndo. Aí eu passei pra uma oficina, o cara falou assim, porra. Aí eu virei à direita e à esquerda. Quando eu virei à esquerda, o cara falou assim, irmão, o cara da oficina, vira na polícia, vira na primeira direita e tu sai, vai pra municipal. Pô, cara, aí eu já tinha tomado outro nega de outro apartamento. Nessa aqui eu virei à direita ali. Falei, pô, não vou confiar nos caras. Vou, acabei de não conseguir entrar em dois apartamentos. Pra pegar um telefone. Falei o telefone de ficar no carro pra pedir apoio. Aí eu falei, pô, não vou confiar. Aí eu passei à primeira direita. Realmente, se eu entrasse, eu saí na principal. Passei à primeira direita, passei à segunda direita. Aí, quando eu tava chegando perto da terceira direita, eu tinha um colégio. Um colégiozinho de esquerda municipal. Eu fui, porra, falei, cara, eu não vou deixar as crianças expostas a essa merda, não. Porque eu tava com a arma na mão, correndo. Eu fui, encontrei minha arma e continuei correndo. Falei, meu irmão, foda-se. Aí, vi uma mulher na janela, assim, olhando, né, porque o cheiro de todo mundo ouvindo tava perto ainda. Aí eu falei que a moça, assim, porra, de novo, né, polícia, cara, preciso do telefone. Mas eu tô lá e apurando, não, 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 sai daqui, sai daqui, fechou a janela e foi. Aí, porra, eu falei, caralho, ninguém mais chegar atrás. Quando eu cheguei na última, cara, eu vi um casal e disse, senhor, falei, porra, o senhorzinho vai deixar. E aí eu já tava, esses dois caem longe da favela. Eu achei que eu falei, senhora, pelo amor de Deus, polícia, meus dois amigos estão lá pra ser empolgada. Ela falou, não, 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 sai daqui, seu verme. aí eu falei porra aí eu dei aquela olhada assim né na hora passa um monte de coisa na cabeça falei cara sai daqui se eu for entrando assim na panela de cara eu não tava carro e punho tava nada gente acordar ela falei aí eu sempre ando na cara como eu te tiro um por baixo na minha cabeça e nesse momento eu tinha tirado ele para até se o pessoal o vice é um colega social tá correndo pressão de apoio que apoio ela viu mas tinha ela viu que não era falar bom eu me deixei como isso ela viu isso eu falei caralho bom aí eu já não tinha mais pernas ela não tinha mais perna eu olhei para o lado assim eu falei porra não vou andar não dá mais que ocorrer e se vier vai ser 612 aí isso tá que sentou na rua conta que você entrou na rua cara aí é não é isso que ela me deu esse nega eu já tava no local assim já não tinha mais criança nada eu falei porra saquei minha arma de novo e falei porra se vier meu irmão vai que vier eu vou trocar e foda-se porque tá passando muita moto toda hora passava um moto táxi e às vezes a gente sabe que no meio de um moto táxi temos tralhas também até sendo usado né tá usado isso aí é a porra tem o familiar trabalha com isso com entrega o respeito de impressão galera porra rala para caralho mas às vezes é isso cara é usado ou os caras se veste de moto táxi veste de entregador para ganhar para disfarçar e passar e então tinha que ficar atividade é isso aqui minha arma e isso tá que se veio vai contar que se veio com rima o táxi aí disse que eu fui tá falei irmão pelo amor de Deus aí tava o senhor descendo olha que engraçado o senhor descendo essa cola dele tá no banco de estraga do coroa aí o senhor falou assim pô não só deixa eu pegar essa cola moça eu fui tirar essa coisa o senhor daí ele bora tá esse cara calma irmão perdi perdi que perdeu o que cara polícia mentira daqui porra rápido eu preciso de um apoio da teu celular ele calma irmão calma por tu que tava trocando tiro na praia da rasa da rosa falei caralho o cara já até sabe dessa porra falei não era porra aí não tá tranquilo já tava 5 6 km pode dar uma acalmada tava 2 km eu falei porra aí eu não posso ficar tranquilo eu moro aqui quando ele falou mora aqui eu falei caralho fudeu aí já fiquei saudado com ele falei vai me levar para lá meu irmão me tira daqui para a primeira viatura ele não tá tranquilo irmão fica tranquilo que a gente vai passar em frente a voltar tudo no tiro só que pela principal a entrada lá aí eu falei porra cara é a corvido branco né claro ele falou abaixo eu falei não vou abaixar não irmão até que eu preciso ver se meus amigos estão lá e fica tranquilo assim se eu bater de frente ficar eu vou descer tu vai embora irmão que eu troco eles e tu vai ficar viu vai embora não não pelo amor de deus se abaixo vai eu falei vai tá se vai e fui realmente ali pronto né carro assim embaixo do banco aí passamos só que quando passou na principal não dava para ver a situação lá para ver o carro tinha ficado lá tinha ficado lá até hoje tu sabia e não dava para ver o carro também entendeu E aí eu passei velho foi direto foi um gerado porra viatura bem longe não a gente conseguiu achar só que isso eu peguei meu telefone e liguei pro meu pai falei pai é a situação é essa telefone de cabeça meu pai minha mulher e tal sempre tive isso na minha cabeça não só em agenda sei liguei falei para só foi minha mãe que atendeu mas eu não ouvi né porque meu pai nunca tem sempre que ele nunca tem esse dia entendeu que que maneira aí o pai e eu achei a palavra só tá tranquilo tá tô tranquilo acabei de trocar tiro aqui porra acho que não tô também de um tiro tô sentindo algumas coisas mas vai tiro conceitando que na adrenalina também tem ela já meus conta uma tiro o cara só vai saber depois mas eu né passei a mão ali que não tinha sangue se tivesse pegou uma coisa de raspão e tal falei para o meu pai aí mesmo já deu para o meu pai né aí meu pai tá aí tu tá hoje falei tô na ilha tô aqui com táxi telefone tá que se estou tentando buscar apoio faz o seguinte é liga para a rapaziada agora e o rapaziada agora pedindo apoio liga para a chefra minha filha sete meses irmão minha esposa ali naquela não podia ter muita atenção para ele liga para a chefra e fala para ela ligar para a mulher do arono meu celular tá lá que o arono tá dentro da favela provavelmente já devem tá torturando o cara e tal ele tá precisando de apoio e já tem um guarda-morto né essa é a minha visão e meu celular tá lá com a localização ela consegue ver e é isso a meu pai começou a ligar para o rapaziada e tal os amigos rápido começaram a fazer contato e aí minha esposa ligou para a mulher do arono e falou ó eles acabaram de trocar tiro na favela e tudo mais meu celular tá lá tá movimentando provavelmente o arono deve tá sendo torturado e tal tá sequestrado lá com os vagabundo e tal 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 a mulher diz ai meu Deus pode deixar tranquilo também muito bem tranquilo vou ligar só que aí cara e nisso ninguém conseguiu contato comigo né que eu tava ali no táxi até a viatura aí cheguei na viatura quando eu cheguei na viatura a falta de comunicação também é foda nesse meio tempo que aconteceu quando eu tava trocando tiro com o cara ele abrigado um pote no carro ele fez visão só em mim ele esqueceu lá daqui então ele só ficou em mim o arolder desarmado veio para cima do cara porque meu irmão outro luta ou tu morre uma luta top também dela por exemplo irmão de vida de pessoa cara foi cabelo na praia irmão cara quando criança era cabelo na praia morava no jacaré criando jacaré o cara é faixa preta jiu-jitsu lutador de MMA por cima do policial federal corte caralho enfim maluco todos os treinamentos ajudam também e se eu vi o que aconteceu ali mas irmão é o que eu falo o treinamento te ajuda mas a valentia outro mais conto não mais verdade não adianta o cebola 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 que fala que não se compra na farmácia né compra irmão você não consegue ser guerreiro você nasce guerreiro ou você nasce normal não tem jeito e aí ele viu essa questão da visão de tudo o cara focou só em mim foi bom isso e outro tinha corrido para a favela ele foi na direção do carro quando ele chegou irmão ele deu uma botada do lado do moleque aqui o cara campeão mundial de MMA já deu uma porra toda e o moleque não apagou velho porque cheiradão ele deu só que em deus é muito maravilhoso porque quando ele deu que o moleque tomou que virou o moleque para ele a arma de chaminé 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 na arma é para quem não sabe é uma panha onde o estojo fica ali na no branco né o estojo não ejeta trava e o quando o ferrou ele vai voltar ele trava ali a outra munição não sobe tanto quando a gente aprendeu a arma ainda tinha mais dois tiros que esses dois ou três não lembro que é foda né muita coisa que a gente não exatos ao quanto cheiro deu o quanto isso aí é complicado que na ação tu porra depois com calma ainda assim na delegacia tu não consegue muito bem e aí quando ele foi dar no aluno tava com chaminé aí o aluno porra meteu a mão na arma ficou aquela mulher que não soltava a luta do caralho e isso o lemos tava vivo né aí porra graças a deus estava vivo foi para cima dele também começou aquele porradeiro nisso o amigo que tava já deixado a arma no carro foi lá pegou a arma dele foi lá e deu no moleque e antes perto dele da cara olha só como é que esse filha da puta também tem um pouco de sorte a pane sanou irmão sozinho o cara sabe não o cara sabe a pane na luta dele com a panne quando ele ia dar na roda irmão que ele ia espetar o aru porra e aí ele se desviciou do aru do aru do fez pegada por cara de um juteiro duro o cara conseguiu se se desviciar porque já entra os títulos sobrevivência né sim sim cara com esse difícil do aru do carma que ele fez isso e olhamos já tinha jogado ele para o chão o caralho que ele arma voltou irmão que ele foi dar o amigo da guarda o mar se veio deu nele o bumbum deu nele aí ele porra deu aquela que esse carro morando foi lá de novo pegou a arma aí o moleque ainda conseguiu sair do lemos levantou ele ficou correndo foi tentar atravessar a rua e pouco caiu ele não morreu na hora ele ainda tentou dar só ficar um pegou a arma de uma maneira aí se ele tivesse ficado calma de repente ia dar e cara se o Max não vem na hora e dar o tiro nele ele ia matar o aru e depois o lemos aí talvez o máximo que acho que tava três ou quatro missões então vai ser um bom talvez dois aqui é porque não sei mas assim vai depender do desenrolar da palavra mas o aru já tinha de ralo já tinha de ralo e aí que até que o aru tava na porrada ali o lemos já tinha jogado o chão o lemos treino de juízo também com aru o aru não tem um projeto de policial não paga você chega lá você aguarda é bombeiro é policial a gente segurança pública polícia penal não paga treina de graça lá na academia dele tem um projeto para deficientes também o cara é irmão exemplo de pessoa é o meu amigo que eu tenho o maior orgulho de ser meu amigo e humildar uma pica da graça aí o lemos treino na coelha aluno dele e tal porra tava ali junto porra aconteceu na hora que desviciou irmão o cara o guarda pegou o Max pegou porra pegou olhar o caralho porra a gente não sabe muito bem mas parece que ali fica vivo né fica fuzil parece que uns caras ficaram lá naquela porra também ficar escala né não quatro cabeça porra tampando a porrada trocou um tiro e moria de saber que até gravação de renegado porra equipe do bop também vai ser então assim tem-se o respeito né mesmo eu não sabia o que acontece é a carreira do bop tendo gravar o mulher que fizeram merda hoje eu acho que ele lá mesmo vamos trocar porque ele sabe que vai ter problema pega o cara do bop ali depois vai ter o coração inteiro né E aí meu irmão o aru do foi que eu queria entrar no carro carro não pegou velho olha só um carro de 250 mil não ligar vai com o bom porra eu e eu tava conseguiu ligar saíram mas no braço saíram da favela só que nesse tiroteio uns amigos do aru do bop que tava indo gravar porra já ouvir e tal aí o aru do foi pelo celular ligou para ele que a mulher dele já tinha ligado para esse guerreiro que o Yuri né que é o dinheiro do bop pessoal que tava indo lá gravar o Yuri já foi com a galera dele para o irmão já tinha escutado o tiro já sabia que era o outro que minha mulher já tinha informado para ela lá e tal aí quando ele tava saindo na favela porra saiu já encontrou os caras ele falou meu irmão a gente precisa voltar porque na cabeça deles eu tava baleado que foi muito tiro na minha direção porque tu não sabia que eles estavam vivos e eles achavam que você tá porque tipo assim na cabeça deles mesmo a quantidade de tiro a gente fala isso né o aru do teve a visão toda ali ele viu os caras dando tiro na minha direção e ele falou meu irmão não tem como não ter acertado que cara era um campo aberto era uma rua rua larga e os caras dão tiro assim porra hoje eu brinco né meu irmão graças a Deus o meu chassiz indivíduo eu vou ser um cara do teu tamanho sério é mais difícil mas cada vez que vai ganhando mais massa então cara porra aí eu porra aí e cara e Deus e Deus protegendo que eu senti isso então os caras viram né vamos voltar para pegar o álcool porque assim ele não morreu ali os caras viram que eu saí deve estar em alguma casa abrigado alguma coisa quando os caras voltaram meu irmão mas cara viram pararam lá no local e tal com apoio tudo mais a p2 chegou o gato e aí nisso eu já tava na vetora né nesse meio tempo já tava na vetora porra o cara que eu fiz o curso na quarta passada também da pn tava lá de pior a cara do pb né tava para lá e o cara aí porra o cara acabei trocadinho cara eu falei para ele calma cara eu passo rádio beleza aí o gato já tinha ido também só que não passar aí não quando o gato recebe uma informação o gato falou porra tem um morto eu falei puta que pariu né mas morreu aí já meu irmão meu psicológico do caralho e os outros dois irmãos os outros dois não tem informação ainda não mas só tem um morto eu falei cara aí fiquei com aquela porra lembra que morreu não morreu aí isso meu pai ligou o telefone tá que seja não falou ó já conseguiu contato com a rola fica tranquilo aí o cara vai porra o lemos morreu cara não não fica tranquilo tá todo mundo bem o lemos tá viu quem morreu foi um vagabundo falei caralho mas aí eu o irmão aí foi onde eu falei caralho eles estão indo lá para o escritório agora ela vai para lá falei pai não dá para ir porque eu já liguei para minha rapaziada e a galera já tava pronta me esperando lá no bg assim a galera falou que eu falei para os cara quando eu liguei eu falei irmão eu tô aqui na ilha eu vou pro bg e de lá a gente parte e a galera já tava falando não vou te encontrar na ilha ficar eu não sei onde eu tô não tem como falar para tu vai me encontrar que eu tô com o senhor não a gente vai vindo tá falei bem então tipo assim a galera tava vindo para cá tava vindo porra já tínhamos dois carros oito cabeça mais ou menos ótimo eu acho não lembro já tava vindo para dar apoio que na hora quando eu parei os caras e bom falei vamos lá rapaziada tem bico aqui dois bico falei acho que o irmão lugar que já tá indo a gente não pode então normal procedimento e aí porra quando teve isso eu fui ele para fazer eu falei ó é a minha parte manda não falei ó fica tranquilo não precisa vir com pressa pode voltar para o bg vamos encontrar no bg até porque no dia da ocorrência eu fiz o curso de manhã o curso lá no coi de manhã fui para o bg almoçar que eu não saí com ele lá não fui beijar almoçar o arudo passou lá no bg pegou a gente foi para gravação que a gravação era tarde e então eu já tinha ido no bg os meus amigos que almoçaram comigo ficar fala caralho manhã o almoçou com a gente agora que porque como o meu celular acabou bateria e ficou lá parou até eu pegar na delegacia e bom tinha um ventilado que eu tava morto eu lembro de morto sempre que eu pensava né E aí e a a PM quando uma só dinâmica no fato foi com as informações ruim que vieram então por quando eu peguei meu celular 11 pouca da noite depois depoimento na dh e tudo mais que até porque porra monte de coisa que eu resolvi eu não porra já tinha falado com a minha família falei foda o celular sem bateria depois eu carrego essa porra e aí cara moral da história eles voltaram viram que eu tava vivo porra beleza vamos sair sair ali da favela de novo foram no hospital o moleque morto o outro que a gente tem informação de que foi baleado não foi para favela é o tráfico tem isso né mas tem a equipe médica deles enfim mais informações falaram que morreu também mas a gente não sabe se chegou lá e os caras mataram a gente não sabe qual foi a parada entendeu a informação oficial que a gente tem que o morreu foi para o hospital e a conhecemos pouco tempo corteiro que eu tampou na porrada com o Haroldo e o outro correu então essa foi o que a gente recebeu mas aí depois né aí não tem feracidade mas fala que morreu correu é só que o tráfico não quis expor para porra perdeu dois uma pistola e tal enfim e aí cara é encontrei minha rapaziada foi cara ou bora para lá e tal aí até vi alguns amigos lá né assim a galera olhando lá e porra não sabia de nada que eu não falei nada só a minha galera sabia falei porra tô indo para ele né para depender aí aí quando a gente tá chegando a depender aí ele aí falou não o walker já pode ir para homicídio já sabia do procedimento falei beleza aí acabar de pegaria para ir para lá fui para homicídio pegar uma amarela me levaram lá e tal aí enfim aí moral da história foi assim a gente conseguiu sair viu os caras viram que eu tava viu porque aí já tinha feito contato e dentro da favela o guarda morreu conseguiu os três guardas armados o principal federal tava desarmado e o treinamento salvou e eu volto a falar do preparo né que às vezes as pessoas né a porra não tem preparo não não isso caiu por tempo prepara da pessoa a pessoa busca o preparo a pessoa operador de segurança vai buscar o preparo trabalho seja ela da polícia federal ou eu tenho colega de várias forças que vem pegar isso comigo vem pegar conhecimento comigo eu sou bunda de chuchu porra tô longe de ser igual esses caras são mas vem pegar e aí porra tu fala caralho o cara tá lá mas também não tem treinamento infelizmente as instituições não fornecem esse treinamento e cara e aí graças a deus a gente foi difícil né aí quando eu tive que ventilar a mensagem foi por causa disso quando eu peguei o telefone que eu botei em carga por um monte de mensagem achando que eu tava morto aí primeira mensagem que tinha morrido eu lemos depois que eu morreu lemos depois que um vagabundo morreu que nós éramos milicianos estava andando a baixa na favela aí tudo isso eu fui vendo as mensagens que eu recebi tipo a dinâmica do fato para que ela vai ter uma mensagem que vão rodando aí depois rodaram que a gente a segurança da globo ninguém falava que a gente tá vendo lá e depois a gente eu mandei aquele meu ótimo o doutor frente a situação sss estava fazendo gravar porra não teria você na favela o aroldo tinha esse vídeo jogou o vídeo também que porra oficializou tudo mostrando que é uma gente queria gravar então que eu tô gravando a série e tal e não tinha nada disso e cara papai do céu com treinamento agradeço muito a deus por me proporcionar esses treinamentos ao joão da luraí tactical que passa treinamento real para gente como é que é sem porra naquelas firulas sem nada não é isso e cara foi isso é mostrar que o preparo tá no operador não tá na instituição então você se preparar treinar você vai tranquilo graças a deus a gente tá vivo o vagabundo procurou a parada dele e vida que segue a gente vai seguindo responde algumas coisas procedimentos normais aí entrou amigos que eu nem esperava me ajudando então porra é tá bem tá com os amigos que a gente vai mais sonhinho acho que é isso cara foi essa pica toda aí mas não fica importante é esse cara hoje aí agora a gente zoa a 6 km correu 30 km que se for agora a gente caralho vou trocar que eu já tô até fraco já né agora a gente está vivo e é isso que importa com a equipe irmão a gente está indo para o estaleiro de gps cabo freio gravação é isso isso não freio de mão aqui a gente está indo para o estaleiro e aí e o o gravar Vamos lá. Vamos lá.